Fala pessoal, tudo jóia? Tamo de volta aqui no Podcast Sul pra gente falar de internacional e esse empate do Colorado com o São Luís de Juiz, um empate pobre tecnicamente, mas eu vou falar isso aqui depois pra vocês. Primeiro, pô, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o teu like, comenta no vídeo, compartilha esse material aqui nos teus grupos de WhatsApp, nas tuas redes sociais e faz com que a gente bata nossa próxima meta, que são 10 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado por vocês já estarem colocando a gente com mais de 5.400 inscritos aqui, a gente tá quase batendo a meta de 5.500, mas a gente ruma nos 10 e certamente vocês vão nos ajudar. Internacional com os reservas em Juiz e uma partida pobre tecnicamente do Colorado de Alexander Medina, um internacional que nas suas melhores jogadas a bola passava pelos pés de D'Alessandro. D'Alessandro que jogou praticamente todo o jogo, acabou sendo substituído agora no final da partida. Era o cara que dava qualidade técnica pra equipe do Internacional, mas alguns problemas acabaram aparecendo. As laterais do Inter avançavam bastante e aí com isso deixavam um buraco ali atrás nas costas e por muitas e muitas vezes o São Luiz acabou levando perigo ao gol de Kehler com jogadas pelos lados de campo nas costas do Heitor e também nas costas do Paulo Vítor. Quem mais perdeu oportunidades de gol pra equipe do Internacional foi Maurício, que foi bastante acionado, que teve bastante oportunidade. Matheus Cadorini completamente sumido no jogo. Poucas bolas conseguiram chegar até os pés do centroavante Colorado. Caio Vidal também numa atuação bastante discreta na partida e o Internacional assim fica no 0x0 com a equipe do São Luiz. Os destaques desse jogo? O goleiro Kehler, que mais uma vez, além de mostrar que tem qualidade, defendeu o gol e salvou o Internacional em algumas oportunidades, mostrando que tanto ele quanto o Daniel já poderiam estar sendo aproveitados nessa equipe principal do Internacional há bastante tempo. Mas é que antes o Inter tinha Marcelo Lombi e Danilo Fernandes, né? Por várias vezes eu já cheguei a comentar a respeito disso lá na Grenal, de que nunca consegui entender por que o Internacional mantinha dois goleiros de salário alto e deixava, por vezes até sem ser relacionados, tanto o Daniel quanto o Kehler. O Kehler, que foi emprestado na temporada passada para Chapecoense, fez um bom Campeonato Brasileiro, volta para o Internacional e aí está ganhando a oportunidade hoje jogando lá em Ijuí e tendo uma ótima atuação defendendo o gol colorado. Da Alessandro, que foi outro destaque da equipe, e o meio campo um tanto quanto ainda buscando um ajuste com o Lindoso e com o Johnny. Ambos conseguiram fazer uma boa partida, tiveram alguns períodos ali de desajuste pelo setor de meio campo, mas foram jogadores que se mostraram ali combativos naquela faixa de campo ali, dando um pouco de segurança para a defesa colorada. Falhavam nas vezes em que o Internacional precisava que fosse feita a recomposição ali nas costas, tanto do Heitor quanto do Paulo Vitor, e aí por vezes eles deixavam um pouco a desejar. Certamente o técnico Alexander Medina colocou esse time em campo para dar rodagem para a equipe, para segurar um pouco os titulares para a próxima rodada, mas também para começar a observar outros jogadores nessa fase inicial de temporada e nesse início do campeonato gaúcho. Com certeza, alguns deles vão ganhar mais algumas oportunidades ao longo desse gauchão, mas daqui a pouco o Medina está vendo que algumas opções aí para a equipe titular vão começarem a perder um pouco de espaço. E aí, pela avaliação do jogo de hoje, o Caio Vidal não fez uma boa partida, o Matheus Cadorini também não, dependendo de como foi a pedida do Alexander Medina, tanto para o Heitor quanto para o Paulo Vitor, mais dois jogadores que também, do meio para frente, tiveram um bom jogo, mas deixaram bastante a desejar no setor de marcação. Primeira vez que tu te escreve que tu está chegando aqui no canal, se tu não é inscrito, corre aqui embaixo. Se tu já é inscrito, bom, aí tu vai fazer o seguinte, tu vai dar o like aqui no vídeo. Quem não é inscrito, te inscreve, ativa as notificações e para todo mundo, deixa o like aqui no canal, comenta aqui o que vocês acharam a respeito da partida do Internacional contra São Luís. Compartilha com os teus amigos para a gente crescer cada vez mais com o Podcast Sul. e eu volto para falar de Internacional e de Grêmio aqui no canal que cobre os times do sul do país. Combinado? Grande abraço.